Em 2009, ainda na administração Obama, a Casa Branca promoveu um evento chamado White House Poetry Jam. Músicos e poetas se apresentaram diante da elite política dos Estados Unidos. Essa poderia ser vista como uma oportunidade de ouro para muitos artistas. Porque qualquer coisa que aconteça dentro da Casa Branca ganha ampla cobertura da imprensa. E a arte vive de atenção. Foi nessa ocasião que Lin-Manuel Miranda apareceu com uma ideia pra lá de esquisita. Agora, dá uma boa olhada nisso. Esse é o cara que personifica o hip-hop. Quais eram as chances da ideia do Lin-Manuel Miranda dar certo? Bom, aquelas alturas, o único jeito de especular sobre o sucesso que os planos dele poderiam ter ou não era essa apresentação que ele fez na Casa Branca. E ele teve que esperar a plateia terminar de rir da ideia dele pra poder começar. Hoje, a gente fala sobre Hamilton. Quando se apresentou na Casa Branca em 2009, Lin-Manuel Miranda já tinha emplacado pelo menos um sucesso na Broadway. In the Heights, ou Nas Alturas. Miranda estava de férias entre uma temporada e outra desse espetáculo aí. Esperando um voo no aeroporto, ele comprou essa biografia aqui, de Alexander Hamilton, escrita por Ron Chernow. Até aquelas alturas, Miranda tinha um conhecimento muito básico sobre a vida e a obra de Alexander Hamilton. Bom, com certeza ele sabia que Hamilton é o cara na nota de 10 dólares. Inspirado na biografia que tinha lido, Miranda começa a bolar um projeto chamado The Hamilton Mixtape. E é assim que ele chega em 2009 e se apresenta na Casa Branca pela primeira vez. Miranda diz que estava muito, muito nervoso naquela ocasião. Você está no White House. O que você está pensando quando você está jogando em fronte de Obamas? Eu sou super nervoso. Eu me vejo lá no vídeo e eu estou grindo como esse o todo o tempo todo. Eu não consigo mover meu mouth. Eu estou pensando para mim, por que eu estou grindo tão muito? Eu deveria tonear isso, mas eu não posso. Eu estou dizendo, eu não estou grindo tão nervoso. Mas é só incrível. É uma oportunidade de estar em casa, para conhecer Presidente Obama, para performar essa música que Lin tinha escrito. O musical Hamilton, que se tornaria um sucesso mais tarde, tem 46 canções. Juntas, elas contam a história do homem que aparece na nota de 10 dólares, de cabo a rabo, se permitindo, claro, algumas liberdades criativas. Na Casa Branca, em 2009, Miranda apresentou apenas a faixa de abertura, a que apresenta Alexander Hamilton e descreve o início da trajetória dele. No finalzinho da administração Obama, Miranda voltou à Casa Branca, dessa vez acompanhado de uma equipe completa, e apresentou a mesma canção. Só que a essas alturas, as outras 45 músicas de Hamilton já eram bem conhecidas e o musical era um sucesso absoluto. Não por acaso, a plateia parecia bem menos desconfiada. Obrigada. 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 Nessa ocasião, o então presidente Obama fez um discurso sobre o musical e fez questão de mencionar a desconfiança com que a primeira apresentação tinha sido recebida na mesma sala na Casa Branca. Seven years ago, Lin-Manuel Miranda came to the White House Poetry Jam. And he took the mic and he announced that he and his musical collaborator, Alex Blackamore, that they were going to perform a song from a hip-hop album they were working on, and I'm quoting him, about the life of somebody who embodies hip-hop, Treasury Secretary Alexander Hamilton. And so we all started laughing, but Lin-Manuel was serious. O discurso de Obama enfatiza uma qualidade de Hamilton que parecia especialmente necessária no momento do lançamento do musical. É que Hamilton se revelou capaz de estabelecer um consenso num país que já era e ainda seria cada vez mais marcado por cisões sociais. Democratas e republicanos concordaram com os méritos do musical. E se você considerar a temática do musical, isso não significa pouca coisa não. É que o espetáculo fala de um dos fundadores da nação, fala dos seus valores mais fundamentais e fala do tal do sonho americano, porque o Hamilton foi um imigrante pobre que chegou sem nada e terminou definindo os rumos do país que o recebeu. Quando republicanos e democratas concordaram a respeito da qualidade dos versos de Hamilton, eles concordaram sobre as fundações da nação. Não era pouca coisa. In fact, Hamilton, I'm pretty sure, is the only thing that Dick Cheney and I agree on. I'm trying not to get carried away when my secretary of health and human services challenged me to a rap battle. I had to draw the line. But this show brings unlikely folks together. And Lin-Manuel, if you have any ideas about a show about Congress, for example, Apesar de toda a celebração dos valores cantados em Hamilton, Apesar do elenco diverso do espetáculo, Apesar de todo o esforço e de todo o sucesso, O espetáculo não pôde conter as cisões na sociedade norte-americana. E numa boa, esse pode ser o único prêmio que o musical não conquistou.